E aí chegou hoje esse machinho aqui pra fazer casal com essa fêmea aí, ó, a fêmea aqui do machinho aqui chegou, ó, Kendi, gigante, Koi Kendi gigante A abertura de cara bem bonita ele, que eu não consigo filmar É gigante também Pra fazer casal com essa aqui, que o machinho dela morreu Não tô conseguindo filmar ele O celular não foca Peixinho bem bonito, ó, inteirinho Gigante, vamos ver se a gente consegue cruzar o casal de gigante aqui, né? É mais difícil Olha o cara dele, ele virou agora A bicha é grande, viu? Olha aquele seu como tá E aí E aí E aí